Será que canela sobe a pressão das pessoas? Quando a gente procura a relação entre canela e hipertensão arterial, a gente vai perceber que a canela controla a pressão arterial. Isso também acontece com o gengibre. As pesquisas científicas mostram que o gengibre controla a pressão arterial, porque ele é inibidor de ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Da mesma maneira que a canela vai controlar a pressão. As duas plantas são termogênicas, são afrodisíacas, são anti-inflamatórias. Essa é a diferença de você ter uma informação que é baseada no conhecimento científico, que foi testada, que foi comprovada, e você ter um conhecimento que você pegou numa revista ou num site. Tem informações que são só do conhecimento popular, que na verdade não trazem toda a verdade. E aí a gente fica como? A gente fica evitando usar uma planta que tem propriedades medicinais maravilhosas, porque eu li no Facebook alguma coisa e eu não sei se isso é verdade ou não. E aí uma mentira contada muitas vezes acaba virando uma verdade. Agora, você pode dizer pra mim, Daniel, eu usei a planta e subiu minha pressão. Você pode me dizer isso e eu vou dizer que é verdade. Existem situações de pessoas que não sabem exatamente como usar as plantas medicinais, que acabam comprometendo a sua própria saúde. O que eu quero dizer com isso? No caso da canela, por exemplo, ou do gengibre, a primeira coisa que a gente vai observar é, a pessoa está tomando algum medicamento químico que pode comprometer a sua pressão arterial, que pode interagir com o gengibre ou com a canela e aí causar algum problema? E isso pode causar. Então, se a pessoa não tem nenhum medicamento, o organismo dela é limpo e ela tomou essa planta e teve a reação. Duas coisas podem ter acontecido. A primeira, ela usou numa dose exagerada. Quando você excede a dose terapêutica, você coloca o seu organismo em risco também. Mas o que é uma dose terapêutica? Dose terapêutica é, por exemplo, pra maioria das pessoas, pessoas comuns, adultos, adultos, é você pegar uma colher de sobremesa de pau de canela picado e usar pra fazer uma xícara de chá. Ou pegar uma colher de sobremesa de gengibre picado e fazer uma xícara de chá. Isso é uma dose terapêutica. Isso não faz mal pra ninguém. Agora, tem gente que coloca lá o saquinho de canela que comprou em meio litro d'água e quer fazer o chá de canela. E ainda põe gengibre em grande quantidade junto e faz o chá e quer tomar aquele chá. O excesso da dosagem vai causar problema. Agora, se você usar uma colher de sobremesa de pau de canela picado, não estou falando de pó de canela, não. Não use pó de canela. Por que não, Daniel? Porque a maioria do pó de canela que está por aí é falsificado. No mercado, hoje, a maioria está adulterada. Então, comprar o pau de canela é muito mais garantia de que você está usando a canela correta. Aí você corta ele com a faca, pega uma colherada de sobremesa, prepara uma xícara de chá, toma duas xícaras ao dia. Esse é o tratamento. Segunda situação em que pode ter dado errado com a canela. A pessoa é sensível. As plantas têm dezenas de princípios ativos nelas. A canela é uma que tem muitos princípios ativos. E você pode ser sensível a um princípio ativo. Tem gente que tem reação com um monte de substâncias. Então, com a canela e com o gengibre, com todas as plantas medicinais, vai acontecer a mesma coisa. A pessoa tem uma certa reação ao uso daquela planta. Então, a gente precisa observar que a culpa não é da canela. É que você não pode tomar canela. Agora, que a canela vai controlar a pressão, isso é verdade. O cara pegou um grupo de animais hipertensos e tratou com canela todos os dias. No longo prazo, a canela controlou a pressão arterial desses animais. Em nenhum momento causou hipertensão arterial. Eu tenho várias pesquisas nesse sentido. Então, meus amigos, canela controla a pressão arterial, sim. Compartilhe o link desse vídeo com aquela sua amiga que acha que canela sobe a pressão. Ou com aquela sua amiga que tem a pressão alta e tem medo de usar canela. E espero que essas informações tenham sido válidas para você, que você tenha gostado de ouvir mais sobre a canela, sobre o gengibre, em relação à pressão arterial. E se inscreva no canal, se inscreva no canal,